Levantando o coelho, chine o erro no pé Batendo sincero sobre o páscoa Trefo com o bestiço, vem golpeando o laço Se enxame o picaço, atirando o freio Se veio o meu mate bem de madrugada Comecei a lida no clareado de No fundo onde campo a gritar com a boiada Pra vir pra mangueira numa manhã frio Tudo no Brasil, no mar, escuro e cheio Atira os puxei no meu cusco, amei Garote no atrapa, no verbo e no cois Arroja nem valente a campear com mim Quem tem ver no braço, amada pra chucheira Returgo das caixas sobre o tirador Já sai a cacá do centro da mangueira Tanto pra fecheira do teu castador É a castração apiado, bonitão Ao caí da tarde agarrou e acordou E vida chorou e guardou o espaço Depois de ensinei uma égua, laçou E foi uma mangueira da tiro de laço Levantei o braço, mandei o trançado Pialei o zelo que já tombou berrando Em poucos segundos levantou o castrado Rebatendo o chico e saiu o trópico A cachaça na guampa reluz a memória Mas fica na história o que eu fiz aqui Leve-se o patrão passar pra mim agora Um verso mais dançante a cor do mim Chegue lá o irmão, venha lá e vem Os magos da cinza vai ter um tiçã Castração apiado, outra igual não tem Esse é o ritual aqui do meu rincão Ao caí da tarde agarrou e acordou De vida chorou e guardou o espaço Depois de ensinei uma égua na zona E fui pra mangueira dar um tiro de laço Levantei o braço, mandei o trançado Pialei o zelo que já tombou o berrando Em poucos segundos levantou o castrado Rebatendo o chico e saiu o trópico A cachaça na guampa reluz a memória Vai ficar na história o que eu fiz aqui Leve-se o patrão passar pra mim agora Um verso mais dançante a cor do mim Chegue lá o irmão, venha lá e vem Os magos da cinza são até o tiçã Castração apiado, outra igual não tem Esse é o ritual aqui do meu rincão E agora vem chegando, venha o casarão pra quem gosta Bozão, soltão do teixeirinho Vai lá, Tô, ele bate Venha o casarão já quase na perna A grande fiqueira sombrando o telhão Se ela falasse, contava a história De quem te plantou ao século passado Mas como eu sou neto de quem te plantou Eu sou que a história casaram a mar Suas paredes tem puro de bala Nas revoluções que a história fala Serviu de trincheira, varanda e a sal Mas eu posto o meu avô aflamado Como é que o meu avô dizia? Para, curi Para, curi Ali meu avô, nós e filhos criou Filho de um que empunhou a bandeira O avô mandou e ficou meu pai Andando na estância pela vida inteira Meus tios foram embora pra outra queira Ficou o casarão que foi sempre trincheira Na frente meu pai se o chimaro tomava Comigo no colo ele me embalava Com a minha mãe, nós cantarolava Para me dormir na sombra da figueira E esse é o chate bem marcado do musical Tony Matinho Vamos lançar, lançar Na porta tem doido e ombro derrota As forças chegaram e foram invadidas Pai e minha mãe a dançava o suzinho Velho casarão outra vez resistiu Lá do meu peço eu saí engateando Da nele eu vi a mão subindo As forças recolaram, acabou a desgraça A figueira grande abafou uma fumaça Meu pai demonstrou ter ficado com a raça O meu avô que ligava sorrindo Casarão querido da grande figueira Ali fiquei moço, passei no paixão Meu pai me ensinou a ser bom cantador E o primeiro acordo de um mundial Depois vem a morte, levou os meus pais Saí pelo mundo, minha fama rola Meu ficaré, velho casarão Volto pra cortinho, toma no chão Pra grande figueira, quero meu caixão E pra minha alma, o céu como esmola Asar saudoso, teixeirinha de saudade Eita, vai de boa o dançante Bem bom, bem bom Amigo velho, deixa a preguiça de um lado E vale em casa me fazer uma visita Nós não devemos viver assim apartado Porque a amizade é a coisa mais bonita Lá no meu rancho, quando chega uma visita É sempre um motivo de grande satisfação Tem cara alegre, sombra boa e água fresca Xalô e cunha, é tomar um chimarrão Amigo velho, deixa a preguiça de um lado E vale em casa me fazer uma visita Nós não devemos viver assim apartado Porque a amizade é a coisa mais bonita Nós não devemos viver assim apartado Porque a amizade é a coisa mais bonita Você é amigo que mora em apartamento E a criançada vive presa por aí Cheguei lá em casa que tem um terreno grande Lugar bastante pra espiar se divertir Cheguei lá em casa que tem um terreno grande Lugar bastante pra espiar se divertir Amigo velho, deixa a preguiça de um lado E vale em casa me fazer uma visita Nós não devemos viver assim apartado Porque a amizade é a coisa mais bonita Porque a amizade é a coisa mais bonita Amizade não se compra nem se vê E é por isso que cantando é sempre tido A vida é curta e um pouquinho que me resta Quero viver ao lado dos meus amigos A vida curta e um pouquinho que me resta Quero viver ao lado dos meus amigos A vida é curta e um pouquinho que me resta E o que não tem um dia E o que meija e um pouquinho que me resta E atenção, Dorico Alex Tá chegando no baile Ela falou que não vinha, mas veio Ah, sério? Sabe quem? Quem? A Tia Maria Ô Maria, vem pra cá, Maria Vem pra cá, Tia Maria Vem pra cá